Esta vida mortal pode ser uma jornada difícil, mas o destino final é realmente glorioso. Cristo expressou o seguinte a Seus discípulos, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu objetivo nesta tarde tem duas partes. Primeiro, abordar algumas pedras de tropeço da fé. E segundo, descrever como o plano de nosso pai é suficientemente grande para incluir todos os seus filhos. Nos dois últimos anos, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, aumentou drasticamente a discussão a respeito de nossa fé e crenças. Isso não é novo. É algo que aconteceu periodicamente ao longo da história da Igreja. Em 1863, Charles Dickens, o escritor inglês, subiu a bordo do navio de passageiros Amazon, que rumava para Nova York. Seu propósito era fazer uma reportagem sobre os conversos santos dos últimos dias que emigravam para edificar a Igreja no oeste dos Estados Unidos. Havia milhares de conversos que já tinham emigrado, e muito tinha sido escrito sobre eles e suas crenças, especialmente nos meios de comunicação ingleses. A maioria do que foi escrito era desfavorável. Subi a bordo do seu navio, descreveu Dickens, para depor contra eles, se assim o merecessem, como eu acreditava inteiramente. Para meu grande assombro, eles não o mereciam. Depois de observar os conversos e se misturar com eles, Dickens ficou muito impressionado e descreveu aqueles conversos ingleses, em sua maioria trabalhadores braçais, dizendo que eram, em seu nível, a fina nata da Inglaterra. Tem havido dois tipos de relatos contrastantes em relação à Igreja. Por um lado, os membros justos e seu modo de vida têm, geralmente, sido descritos favoravelmente. Aqueles que conhecem pessoalmente os santos dos últimos dias, ou tiveram a oportunidade de observá-los de perto, têm a mesma opinião relatada por Charles Dickens há mais de 150 anos. Devido à inspiradora doutrina da restauração, os membros se regozijam no Evangelho e encontram alegria e satisfação na Igreja. Somos vistos favoravelmente quando vivemos os ensinamentos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Quando os membros não vivem os ensinamentos, podem ser uma pedra de tropeço para os que não pertencem à Igreja. Ao contrário dos relatos favoráveis sobre os membros justos, a descrição que é feita da Igreja e de sua doutrina muitas vezes tem sido falsa, injusta e negativa. Devemos reconhecer que algumas descrições do cristianismo, de modo geral, também têm sido muito negativas. Essa atitude em relação à nossa doutrina não é de surpreender. Em Doutrina e Convênios, o Senhor disse que haverá alguns que levantarão a voz e amaldiçoarão a Deus, e alguns que desviam de mim o coração por causa dos preceitos dos homens. Certos anúncios afixados nos ônibus de Londres demonstram a polarização que existe em relação à religião em geral. Alguns ateus, agnósticos e descrentes exibem anúncios pagos nos ônibus vermelhos de dois andares de Londres, com os dizeres, Os descrentes acham difícil aceitar os milagres do Velho e do Novo Testamento, bem como o nascimento de Cristo de uma Virgem e sua ressurreição. Eles veem esses acontecimentos com o mesmo ceticismo com que vem o aperecimento de Deus, o Pai, e Jesus Cristo, o profeta Joseph Smith. Não aceitam a possibilidade de um plano celestial presidido por um ser supremo. Não têm fé. Minha principal preocupação é com as pessoas honradas deste mundo que têm a mente aberta para a fé religiosa, mas sentem-se desanimados ou confusos devido às doutrinas incorretas. Por exemplo, em relação à doutrina de que ainda existe, algumas pessoas muito íntegras têm certeza de que a Igreja não pode ser verdadeira, porque lhes foi ensinado que os céus estão fechados, e por isso acreditam que não haverá nenhuma revelação, escritura ou pronunciamento adicional do céu. Quero enfatizar que essa crença amplamente difundida não tem base nas escrituras, mas é uma pedra de tropeço para alguns. Num best-seller recente, o autor usa como princípio de analogia o interessante fato de que durante séculos todos os europeus acreditaram que só existissem cineses brancos. Somente depois da descoberta da Austrália se descobriram cineses de cores diferentes. O autor usa essa analogia para explicar acontecimentos que realmente ocorreram, mas não eram esperados. Ao pensar nessa analogia, dou-me conta de que muitas pessoas se recusam a pesquisar seriamente a Igreja, porque acreditam que não pode haver revelação nesta dispensação. Um converso, que hoje é presidente de missão, descreveu essa dificuldade que enfrentou quando pesquisava a Igreja. Ele disse, Portanto, aceitar Joseph Smith como profeta foi uma grande pedra de tropeço. Contudo, ele declarou que, ao orar, recebia um testemunho de que o Evangelho havia realmente sido restaurado na Terra e de que Joseph Smith era realmente um profeta de Deus. Para muitas dessas pessoas que tinham a mente aberta para a fé religiosa, uma questão era particularmente problemática. Tinham dificuldade em reconciliar a doutrina correta de que temos um Pai Celestial amoroso com a doutrina incorreta de que a maioria da humanidade seria condenada ao inferno eterno. Essa era uma importante questão para meu trisavô, Phineas Walcott Cook. Ele nasceu em 1820, em Connecticut. Em seu diário, anotou que havia feito um convênio com o Senhor de Servilho de se conseguisse descobrir a maneira de fazê-lo. Frequentou muitas igrejas, e em uma delas foi-lhe pedido que testificasse, me filiasse à Igreja e me tornasse cristão. Sua resposta foi que não sabia qual deveria filiar-se, porque havia muitas. Uma doutrina que considerava particularmente importante era a seguinte. Fui muitas vezes criticado por desejar uma salvação mais liberal para a humanidade. Para a família dos homens, não podia acreditar que o Senhor havia criado uma parte para ser salva e uma parte para ser condenada para toda a eternidade. Por causa dessa doutrina, permitiu que seu nome fosse retirado dos registros da religião protestante. Quando os missionários surdos lhe ensinaram a verdadeira doutrina do plano de salvação em 1844, ele foi batizado. A mesma fé que Phineas tinha na amorosa misericórdia do Senhor e no seu plano de felicidade era uma coisa comum entre muitos homens e mulheres honrados, embora os ensinamentos de suas próprias igrejas fossem muito deprimente. O líder da Igreja Anglicana, estudioso Frederick Farrar, autor de A Vida de Cristo, lamentava em seus sermões proferidos na Abadia de Westminster que um ensinamento comum nas igrejas protestantes em relação ao inferno estava incorreta. Declarava que a definição de inferno, que incluía tormento sem fim e condenação eterna, resultava de erros de tradução do hebraico e do grego para o inglês, na versão do rei Jaime da Bíblia. Farrar também observava que a constante manifestação de um amoroso Pai Celestial que aparecia em toda a Bíblia era uma prova adicional de que a definição de inferno e condenação usada na tradução inglesa estava incorreta. Lord Tennyson, em seu poema In Memoriam, expressou esse profundo sentimento. Depois de declarar, acreditamos que de alguma forma o bem será o resultado final do mal. Ele prosseguiu dizendo que nada acontece sem motivo, que nenhuma vida será destruída ou lançada como refugio no abismo quando o plano de Deus estiver concluído. Na época em que Joseph Smith recebeu revelações e organizou a igreja, a grande maioria das igrejas ensinava que a expiação do Salvador não proporcionaria salvação à maior parte da humanidade. O preceito comum era de que poucos seriam salvos e a imensa maioria seria condenada à tortura sem fim da mais terrível e indescritível intensidade. A maravilhosa doutrina revelada ao profeta Joseph desvendou-nos um plano de salvação que se aplica a toda a humanidade, inclusive àqueles que não ouviram falar de Cristo nesta vida, às crianças que morrem antes da idade da responsabilidade e àqueles que não têm entendimento. Ao morrer, os Espíritos justos passam temporariamente a viver num estado chamado paraíso. Alma, o Filho, ensinou que o paraíso é um estado de descanso, um estado de paz, onde o justo descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. Os Espíritos iníquos habitarão na prisão espiritual, que às vezes é chamada de inferno. Sua descrição é a de um lugar terrível e escuro, onde os que temem a indignação da ira de Deus permanecem até a ressurreição. Contudo, graças à explicação de Jesus Cristo, todos os Espíritos abençoados com o nascimento serão no final ressuscitados com a reunião do Espírito e do corpo e herdarão reinos de glória que são superiores à nossa existência aqui na Terra. As exceções se restringem àqueles que, como Satanás e seus anjos, deliberadamente se rebelarem contra Deus. Na ressurreição, a prisão espiritual ou inferno libertará seus espíritos cativos. Jesus veio ao mundo para ser crucificado pelo mundo e para tomar sobre si os pecados do mundo e para santificar o mundo e purificá-lo de toda a iniquidade. O Salvador disse, Há um resumo sucinto disso no livro de Moisés, pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Depois de tudo o que o Salvador sofreu pela humanidade, não é de surpreender que, ao se referir às igrejas existentes na primeira visão, ele tenha instruído Joseph para que não se unisse a qualquer delas, pois estavam todas erradas. Em seguida, o Salvador deu início à restauração de sua doutrina verdadeira, referente ao plano de salvação e a outros princípios de salvação, tal como a doutrina de Cristo. Mas, a despeito da importância de nossas diferenças doutrinárias em relação a outras religiões cristãs, a atitude que temos em relação às outras igrejas tem sido a de evitar críticas. Elas fazem muitas coisas boas, abençoam a humanidade, muitas ajudam seus membros a aprender a respeito do Salvador e de seus ensinamentos. Um repórter do Washington Post esteve em uma de nossas reuniões da igreja na Nigéria e entrevistou um membro novo falando a respeito de sua conversão. O repórter o declarou. Ele disse que desceu do ônibus e caminhou até o prédio da igreja Sud. Imediatamente gostou do que ouviu na capela, especialmente porque ninguém pregava que as pessoas das outras religiões iriam para o inferno. Esse é o mesmo sentimento que inúmeros conversos da igreja tiveram desde sua organização. Nossos líderes constantemente nos aconselham, dizendo, respeitem e tenham apreço pelas pessoas que não compartilham nossa fé. Há uma enorme necessidade de cortesia e respeito mútuo entre as pessoas de diferentes crenças e filosofias. É igualmente importante que sejamos amorosos e bondosos com os membros de nossa própria religião, seja qual for seu nível de comprometimento ou atividade. O Salvador deixou bem claro que não devemos julgar uns aos outros. Isso se aplica especialmente aos membros de nossa própria família. A obrigação que temos é amar, ensinar e nunca desistir. O Senhor deu a salvação gratuitamente a todos os homens, mas ordenou a Seu povo que persuadisse todos os homens a se arrependerem. Evidentemente, o desejo de nosso coração é não apenas receber salvação e mortalidade, mas também alcançar a vida eterna na presença do amoroso Pai Celestial e de nosso Salvador no Reino Celestial com nossa família. Só podemos alcançar a vida eterna por meio da obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Aqueles antigos conversos europeus que Dickens conheceu a bordo do navio Amazon haviam superado muitas pedras de tropeço. Tinha o testemunho de que a revelação vem do céu e de que havia novamente profetas e apóstolos na Terra. Tinha o fé no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Tinham compreendido o destino sublime que lhes estava reservado. Não tinham receio da árdua viagem que iniciavam, e seu destino final não era realmente o vale do lago Salgado. Seu verdadeiro destino era o paraíso, depois de enfrentarem fielmente esta vida e depois da exaustação no reino celestial. É por isso que os santos dos últimos dias, tanto no passado quanto hoje, cantam a última estrofe do hino Vinde, ó santos, com fé e grande expectativa. Chegando à morte, tudo irá bem. Vamos paz todos ter, livres das lutas e dores também, com os justos viver. O Pai amoroso proporcionou um plano abrangente e compassivo para Seus filhos que salva os vivos, redime os mortos, resgata os condenados e glorifica todos os que se arrependerem. Embora nossa jornada seja cheia de tribulações, o destino final é verdadeiramente glorioso. Regozijo-me no grande plano de salvação, que é grande o suficiente para incluir todos os filhos do Pai Celestial. Sinto pela expiação de Jesus Cristo uma gratidão que está além de minha capacidade de espremer. Preço testemunho Dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.